Música Antes do pensa ser o bandido, lembra a cancera do mamé Que faci pa' criau, lembra a calura de bupapé Pensando agentes que dou volta, que dou munca de um biu Com a roupa de nures, motivo dele pedido e padiu Porque vida, digo no carro, de bandido mais barato Morto tá perto, galinha comitindo, comitindo, sonho de pato E chato, cumpro difícil, dá na fácil Verdade que manda pra ser o bandido, e que é preciso nem pra universidade Futuro nem filho nem falha, e cedo o papo é faliado Presente e terceiro falha, consequências de passado E mora na caça de palha, na sonha que zinco o hotelhado E está na canoa cancada, e sempre de move pra nenhum lado Capirio possédo santo, misto é só pontilho Caralho com o passo em branco E massa um dia com pirro, homem forte, e cata sofrir o influencia Vida é que atumente, e cadungo, e cálculo com paciência Na qualquer direção que vida leva Na qualquer direção, em vez dos conversas que eu vou Na qualquer direção, leva o obrigado por desculpa Na qualquer direção, leva o obrigado por desculpa Oh, meu irmão, lembra-me lá do que eu ganho Pra cumprir uma missão, pra cumprir uma missão Cabo deixa ninguém, desvia ou digo direção Cabo deixa ninguém, desvia ou digo direção Tenho oportunidades que o vida te dará Ora que vai, fica até vivo mais Caralho com o passo em branco Caralho com o passo em branco Cumprir um dia com o passo em branco Cumprir uma missão, em vez dos conversas Cumprir uma missão, em vez dos conversas Na qualquer direção, leva o obrigado por desculpa Na qualquer direção, leva o obrigado por desculpa Pensa grito, antes não entra no vício Abre a mente, uma mudança, uma camuagem Ponde no princípio, com o sarapado com os sozinhos Sou misto para iludio, ser pecador Não é para pecar bojo, pio dentro, pouco dojo Pena, chão, muito aberto, cocedo vaidoso Tenho ambição, mas nunca acabo sendo ambicioso Nisso tenho milhões, sim, só voce brio nonde branco Huespito a sempre quem que tenho cabelo branco Que a não deixa ninguém Imi adebo direção Na qualquer direção, que vida é lei Leva, na qualquer direção, leva essas conversas com voz Na qualquer direção, leva obrigado com desculpa Na qualquer direção, leva obrigado com desculpa Nunca me deixa ninguém, diz-me ao vivo direção